Música Caros amigos, bem-vindos ao episódio número 16 da série Os Últimos Dias do Terceiro Reich. Nesta série, acompanharemos diariamente os eventos finais da guerra na Europa. 23 de abril de 1945 Música Neste dia, Adolf Hitler indicava o general Helmut Weidling como comandante das defesas da cidade de Berlim. Dias antes, Hitler tinha ordenado que o general Weidling fosse executado por supostamente ter recuado o seu quartel-general. No entanto, após explicar a Hitler que o seu quartel estava a menos de 100 metros da frente de combate, foi perdoado. Música E neste dia, ao assumir o comando das forças defensivas da capital alemã, o general Weidling tomava consciência do desespero da situação. Música Música Não tinha sequer uma única divisão de infantaria completa mas apenas partes e pedaços desfeitos que foram aglomerados às pressas neste dia em novas unidades de combate. Música O general Weidling, dividiu a cidade de Berlim em 8 áreas identificadas de A a H com cada área sendo comandada por um coronel ou general mas a maioria dos quais não tinha qualquer experiência anterior de combate. Música Para o setor governamental de Berlim localizado no centro da cidade e que incluía o hashtag a chancelaria e o bunker de Hitler foi nomeado como comandante o general Wilhelm Monck que contava com apenas 2 mil homens para defendê-la. Música E neste dia, unidades do exército vermelho alcançavam a avenida circular que circundava a cidade de Berlim cruzando-a na altura do canal Teltow marcando assim o início dos combates no interior da capital alemã. Música Esses combates só terminariam no dia 2 de maio com a capitulação incondicional da cidade. Música Música E neste dia, Hermann Goering o segundo na linha de sucessão de Hitler e que tinha abandonado Berlim no dia 20 de abril enviava um telegrama para o bunker pedindo a Hitler orientações sobre os próximos passos a seguir. Nesse telegrama Goering referia também que se não obtivesse uma resposta até a meia noite assumiria que Hitler estava morto capturado ou cercado motivo pelo qual assumiria ele o comando do país. Música Hitler ficou furioso e aos gritos acusou Goering de tentar roubar-lhe o poder. Nesse momento de fúria destituiu Goering do seu posto retirando-lhe todos os seus títulos e medalhas ordenando em seguida a sua imediata detenção. Manifestino Love Deja �도 one produ frustration Joe Continue Legenda Adriana Zanotto